Agora, Daniel, um dos feitos aí da sua vida, além do esporte, né, do jiu-jitsu, é essa superação da saúde e tudo mais, né? Eu queria tentar fazer o link, queria que você trouxesse uma história aí, uma vivência, né, de como que o jiu-jitsu te ajuda ou te ajudou em todas essas etapas, né? Porque eu imagino, né, que a pessoa tem que ter uma mente, acima de tudo, muito forte, né? E a arte marciola tem esse input no cara, né? Cara, assim, essa resposta é um pouco longa, porque vamos colocar o jiu-jitsu da seguinte forma, o jiu-jitsu te ensina a estratégia da vida. Você tem que saber o que? Colocar o seu emocional do lado e ser racional pra resolver os problemas, é isso que a luta te ensina de certa forma. E com a doença foi isso que eu fiz, a primeira coisa, era uma doença desconhecida, a nefropatia pro IGA, doença de Berger. A gente tem pouco conhecimento, assim, é uma doença que dá em 0,01% da população, os médicos não têm conhecimento qual tratamento, por que que ela dá, enfim, o diagnóstico em si dela já é muito problemático, eu só fui saber que tinha essa doença com 26, 27 anos, e assim, o jiu-jitsu foi fundamental pra eu saber como encarar essa doença. Primeira coisa, a gente tem que estudar o adversário, eu procurei ter o maior conhecimento da doença, estudei muito a doença, quais as pesquisas que tinham sobre ela, o que tava dando certo contra ela, o que não tava dando. Então, comecei por aí, estudando muito, eu não deixei, por exemplo, o que o jiu-jitsu passa pra gente, que você é responsável por tudo na tua vida, aquilo que você faz na luta é responsabilidade tua, se você perdeu, é responsabilidade tua. Então, eu não deixei minha vida na mão de um médico, nada disso, eu peguei essa responsabilidade pra mim, e eu, assim, não tinha tratamento pra fazer, eu fui no que tava, eu via que tava dando certo dentro dos exames que eu ia fazendo, essa foi uma primeira etapa. E depois, nas outras etapas, quando, por exemplo, já tava em diálise e tal, aí o que você requer é muita paciência, o jiu-jitsu me deu essa paciência, porque eu não sou um cara assim, até, se você for morar comigo, assim, eu, pessoalmente, eu não tenho tanta paciência assim, mas no que se refere a resolver os problemas, eu tenho. E isso foi o jiu-jitsu que me ensinou. Então, o jiu-jitsu me ensinou toda essa parte mental, essa força mental, pra poder superar esse tipo de obstáculo. E falando pro pessoal, assim, que de repente possa ter algum problema, né, quais foram os primeiros sintomas que você falou, pô, alguma coisa tá acontecendo aqui? Cara, isso, eu tava até pensando nisso ontem, quando é que eu comecei a sentir realmente essa doença, e a primeira vez foi quando eu tinha, que eu senti ela forte, foi quando eu tinha 25 anos. Eu tava treinando muito forte, eu tava, inclusive, puxando ferro, aquela coisa toda, e tomando creatina. Tava ficando muito grande, só começou a afetar meu rim de vez isso aí, entendeu? Então, me lembro que eu fui lutar um campeonato grande no Rio, não me lembro se foi mundial, não sei o que foi, e dois dias depois eu fui internado no hospital, urinando cor de Coca-Cola, essa coisa toda, febre altíssima, e foi a primeira vez que eu senti essa doença, assim, muito forte. E depois de dois anos desse ocorrido, desse evento, foi que eu descobri que eu tive o diagnóstico fazendo uma punção, né, uma punção renal. Foi aí que eu descobri realmente o que que eu tinha, e qual que seria o tipo de tratamento. Só que, pra você ter uma ideia, na época falava que se até 30 anos você não tivesse coisa muito forte, ela nunca mais voltaria. Então, eu tive uma vida plena até os 35 anos, e depois dos 35 anos que ela veio com tudo a doença, entendeu? Então, pra você ter uma ideia, que conhecimento sobre ela tinha quase zero, entendeu? A medicina tem muito pouco conhecimento sobre ela, mas que é a realidade. Quero fazer uma pergunta aqui pro mestre Flávio, pedir também a experiência dele, que deve ter vivido aí muitos casos aí durante a vida, né? O mestre, fala um pouco desse negócio, dessa força que o jiu-jitsu traz, e se puder também fazer uma correlação com algum outro caso que o senhor tenha visto aí na vida e tal. O mais sério e o maior destaque é exatamente o caso do Daniel. Eu acompanhei de perto, porque, não no princípio, porque ele estudava o caso, ele sentia tudo, mas não revelava pra ninguém. Então, a gente, sabe, tanto que certa vez ele estava num meeting nos Estados Unidos, em certa altitude, ele começou a se sentir mal, várias vezes ele saiu do treino e ia no banheiro e tal, e eu achava aquilo estranho pra caramba, eu achei que fosse da altitude, mas já era uma manifestação forte do problema que havia. Então, foi ali que a coisa começou, pra mim, que eu despertei realmente para a questão que estava perturbando o Daniel. Então, esse é o caso. Agora, o Daniel tem um fator aí que é bom enfatizar. Quer dizer, hoje em dia, todo mundo fala em plantar sementes em outros países. O Daniel foi um pioneiro, ele foi pra Espanha com a cara e com a coragem, e lá ele plantou e conseguiu fazer, fez, inclusive fez vídeos, sabe, vídeos técnicos lá na Espanha, lançado através de uma revista, se eu não me engano, é, como é que chama? Cinturão Negro. Cinturão Negro, exatamente. Enfim, então, esses aspectos também, e veja bem, quando ele foi pra Espanha, ele devia ter o que, Daniel? 20 e poucos anos. 20 anos. Mais ou menos isso, porque é 20 anos. Então, imagina, o cara com a cara e com a coragem, sabe, partir pra fazer uma coisa, porque não é aventura, a convicção que ele tinha, mas veja bem, logo em seguida, já começa a manifestar esse problema, e ele encarou isso com maior vigor, sabe, quer dizer, pra mim, é uma grande referência, sabe, de coragem, determinação. Eu acompanhei de perto, já numa fase, já a fase de tratamento, a fase de diálise, a ciência de diálise e tudo mais, porque eu ia quase que todos os dias na casa dele. Ele tinha um dojôzinho na sala da casa, quer dizer, a sala de estar da casa dele era um dojô, tinha mais nada, tinha uma televisão na parede, tinha mais nada, e tinha uns quadros. Enfim, então ele ali juntava alguns amigos e fazia treinos lá. Então, uma vez ele me chamou e disse, quer vir, eu disse, eu passei aí com frequência. Então, veja bem, esse cabra saía de uma noite, se você pode chamar de noite, né, uma noite de diálise, em que ele fazia em casa. Então, ele tinha um estoque de medicamentos em casa, muito pouca farmácia e laboratório tem aquele estoque. Então, sabe, aquilo me impressionava pra caramba. E o vigor é a determinação, de que ninguém diz o seguinte, olha, nada vai me derrubar. Então, eu vejo que as pessoas, às vezes, se curvam a pequenos problemas, né? E, às vezes, ficam de cabisbaixo, ficam querendo dar, sabe, dar um passo atrás. E eu acho que isso é uma referência. Por isso é que eu acho importante sempre enfatizar e dar um destaque especial por esse vigor. Quer dizer, onde é que você vai encontrar isso? Quer dizer, é aquela velha história. Se você está face a face com o fim, você tem duas opções, ou sucumbir ou empeitar. Quer dizer, sabe, o peitar é o mais difícil, sucumbir é o mais fácil. Então, esse empeitar, quer dizer, justamente levar pra diante com a sua determinação, é que é um trabalho de superação, superação de todos os obstáculos que você possa imaginar. E, vou dizer mais, quer dizer, o Daniel fazia isso em casa, sozinho. Quer dizer, o filho dele estava lá, mas era bem jovem, tá? E ajudava naturalmente, mas era ele. Então, você chegava na casa dele, sabe, e estava aquele camarada pronto de kimono, sabe? E assim foi. Então, eu encontrei vários casos em várias situações críticas, mas o que ocorreu foi o seguinte, essa foi a que mais me marcou. Até porque, pela proximidade que nós temos, e por ter estado ali junto com ele, digo a você o seguinte, não falo junto com ele no sentido de, sabe, passar a mão na cabeça, não. Porque isso nunca foi meu estilo, e não é o estilo dele, sabe? De querer paparicar, alguém atrás, ô, Daniel, você está... Não, não, é... O melhor tratamento é o tratamento da superação de todos, todos que estão ao redor, sabe? As pessoas olharem para aquele camarada que vai superar. E isso, com certeza, essa energia ajuda para caramba. Então, a... E nós tivemos, o Daniel, nós tivemos altos e baixos, sabe? Nas nossas relações, tivemos. Porque ele tem essa cara de bonzinho aí, mas quando ele se invoca é meio complicado. Mas, ó, deixa eu... O Daniel me mandou uma luta. Se eu não me engano, é só a última luta, né, Daniel? Foi, foi a última luta. É o do Panamericano, né? Isso, isso. Vamos falar sobre isso. Porque o que acontece? Corrigi se estiver errado aqui. O Daniel participou do Panamericano de transplantados, é isso? Não, não. O Panamericano normal. O Panamericano de jiu-jitsu normal. Só que o único transplantado ali era você? Eu acho que sim. Provavelmente, provavelmente. Foi campeão? Sim, sim, sim. Maravilha. E o que me chamou mais atenção nem foi isso. Foi a raspagem de guarda fechada que ele dá aqui, cara. Eu esse negócio não vejo mais hoje. E depois eu vou querer que você me ensine esse negócio aí, tá? Eu vou mostrar aqui que achei isso aqui o bom barato, cara. É, o jiu-jitsu moderno está abrindo muita brecha para posições antigas, cara. Essa é uma delas. Mestre Flávio, não sei se viu essa luta. Olha só que barato. Eu vi, sim. Até comentei com o Daniel. Ele dá um upa ali, um balanço ali que o cara não tinha como segurar não ali, né, Daniel? É, o pessoal hoje está passando a guarda de qualquer jeito. Eles querem abrir, eles esqueceram um pouco da postura, né? E quando você não tem postura, você abre brecha para vários ataques, várias posições das antigas, né? É, um pouquinho antes disso. Exato, vai ser aí. Ele tenta abrir de qualquer jeito, você vê que a postura dele já não está boa. Exato, ó. Sem postura fica fácil. E essa raspagem é tão elementar que parece brincadeira, né? Exato. Cortou, está sem som, Padiel. Ah, saiu que saiu que nem uma manteiga aqui, né? O cara ficou vendo avios, né? É engraçado que você faz um movimento final ali que parece um coice de um cavalo, assim, né? O cara jogou o cara longe. É, na realidade, eu aproveito o próprio movimento dele e dou como se fosse uma espécie para o pessoal que nos faz jiu-jitsu saber. É como se fosse um balão só com a guarda fechada, vai. É mais ou menos isso. Eu dou uma... É com um quadril mesmo que você vai. Que dá um impulso. Você quis dar uma escalada no ombro dele antes ali, ou foi impressionante? Não, não. Eu só estava esperando realmente ele jogar o peso para frente. Eu já tinha antecipado essa posição que ele já tinha tentado, já tinha jogado o peso para frente muitas vezes antes. Então, eu já tinha capitalizado esse detalhe técnico e fiz a posição. Ele te chamou de canto e depois falou, pô, me ensine isso aí. Não. O orgulho não deixa. O povo tem muito orgulho e não deixa. É verdade. Mas isso é a técnica da casa. Isso aí já faz, né? Faz parte do currículo. O Corleta faz isso também, né? O Corleta adora fazer isso. Só que a vantagem do Corleta é que ele tem dois metros, né? Então, quando ele dá aquela sacudida com a perna, ele tira o sujeito. É uma técnica simplérrima, tão elementária, tão básica, que as pessoas não acreditam que vai acontecer. É como disse o Daniel, o simples leva ao objetivo com mais facilidade e objetividade. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL